Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Sem falar uma coisa o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim fosse um apelo pro seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas E ligar feito louca Esqueceu, foi porra Fingi que tá de boa Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Sem falar uma coisa o coração quer outra Mas eu sei quem tá com razão É como se a saudade de mim fosse um apelo pro seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas E ligar feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca Esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas E me ligar feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Fingi que tá de boa Meu parceiro Luquinha Santana Michael Pinturas DJ Newton O poeta dos caminhoneiros Tamo junto, hein I love vergadeira Estou sozinho nessa vida Minha companhia é meu violão Com um copo de uísque, uma dose de tequila E o coração na mão Porque através de uma besteira Eu fui perder quem eu mais amava Já não sei o que eu faço pra te ter de volta Virando a esquina vai ver como eu tô agora Na mesa de um bar Com um copo de cerveja e o nome do garçom a gritar Alô, garçom a gritar Qual é o melhor remédio pra eu tomar Pra essa dor que tô sentindo passar Um dói, 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 dói Um dói só de lembrar E por favor me traga mais uma cerveja Prometo que vai ser a saideira Um dói, 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 dói Um dói, 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 dó Coração na mão, porque através de uma besteira Eu fui perder quem eu mais amava Já não sei o que eu faço pra te ter de volta Virando a esquina vai ver como eu tô agora Na mesa de um bar Com um copo de cerveja e o nome do garçom a gritar Alô garçom, qual é o melhor remédio pra eu tomar? Pra essa dor que tô sentindo passar Um dói, 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 dói Um dói só de lembrar E por favor me traga mais uma cerveja Prometo que vai ser a saideira Um dói, 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 dói Tô querendo ela de volta Tô pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Os teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Apeta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Talicds.com.br Atos, divulgações, LX, divulgações Permaneço sem amor, sem luz, sem ar O meu desafio é andar sozinho E esperar no tempo o nosso destino Não olhar pra trás E esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor me ensina como aguardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo o nosso destino Não olhar pra trás E esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprender Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor me ensina como aguardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor 779-9935-0606 MT Records gravando tudo I Love Brigadeira A batida envolvente do seu coração I Love Brigadeira Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sinduando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transfede a brisa do vento e só vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que favela que se apaixonou A coisa é fundamental que falta em mim Eu vou levar em quatro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Sou de ver, já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Sou de ver, já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Alô, estouradinho na mídia Detona CDs Arte M, divulgações I love VHD MT Records Gravando tudo Me faz sentir calafrio com as estações Transfede a brisa do vento e só vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela sou na sul É aí que favela que se apaixonou A coisa é fundamental que falta em mim Eu vou levar em quatro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Sou de ver, já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Sou de ver, já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar 779-9935-0606-MT Records Aila Bregadeira Aila Bregadeira